Hora do Tela Espectador 99111443 abraçando nosso Deus Jairão Tem um tantão rapaz de gente falando que eu não tô mandando abraço pra ela, cê acredita? Uai, mas eu às vezes eu não lembro gente É, ele é o primeiro, Voltinho Albuquerque lá do Sá, é o Voltinho Aí o meu... Robson Campos, Robinho, lá da Secretaria de Obras É, o doutor Leandro, lá da Secretaria de Governo O nome do secretário lá, o Ivan Fialho, do Secretarinho do Membê Eu conto com ele, cê manda abraço só pro Voltinho E o Robinho falou antes, cê não manda abraço pra mim mais A turma do Sá, a turma da Secretaria de Obras, a turma da Comunicação Pra todo mundo eu tô mandando abraço, hein? E pra todas as prefeituras, se eu não sei o nome do secretário ou do prefeito da sua cidade É porque cê não mandou pra mim ainda Se mandar lá no Instagram, é o cumprimento de todo mundo pelo nome É que é o nome do prefeito da sua cidade lá, mano É, é a mesma da minha, cê mora aqui, rapaz? Prefeito André, nosso amigo também 99111443 Nicão, aí sim, ó! Deixa essa foto aqui Esse é o visual que eu vou lá na Esporó Vou fazer uma pesquisa com a minha equipe Se eu vou fazer com a Odinha, esse teu flotão vai demorar demais É muita gente que assiste Fala aí, Jarão! Pode ir lá com esse visual aqui? Pode! Camila Oriol Hã? Pode! Felipe Ribeiro Olha, eu acho Que deveria Ah, o que que ele acha? Gabigol Esse é o Gabigol E o... 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 O Visconde Sabugosa lá Do lado do Jairão Hã? O Romã Hã? O que que ele acha? O que que ele acha? Aí é sacanagem, velho Sacanagem E o Bebiano Tá aprovado? Ah, então tá aprovado lá, mania? Posso ir assim? Então vem cá falar pro pessoal ver Que eles não acreditam que você tá falando Hã? Posso ir? Faz joia Posso ir com esse visual? Lá vai fora Obrigado Não aparece, não Você é muito esquisito, é? O Jonathan Smith Tem cu Da engenharia Tá em casa assistindo lá Dizendo que morre aí das mensagens Ué, tá achando o que? Alô, os meninos da engenharia Aqui, ó Junto com o Randal Bianchini Ó, Jairão O Randal Pediu pra exibir um vídeo dele aqui Eu até mandei pro Bob Kerck Jr Jogou lá no Democrata Fez três gols Falei, rapaz Você pede música É no outro canal Nosso canal Nós vamos fazer uma dancinha Que ele fez três gols Desgola Meteu três gols Quero ver fazer cinco Randal Bianchini Tava junto comigo É esse visual, hein? Ô, Randal Pegamos a sua imagem Só emprestada aqui, tá? Nicão Essa aí é a beca perfeita Pra usar na Esponó Super aprovada, hein? Aproveitar pra mandar um abraço Pro amigo Randal Bianchini Promotor de Justiça Comarca de GV Ah, é o Gabigol Gabigol, rapaz O Gabigol trabalha no áudio Mas ele pode ser um subapresentador Sabia? Hã? Não, subapresentador Apresentar no estúdio Debaixo do nosso aqui, ó É Pra onde fica as máquinas, Gabigol? Aí sim, hein? Próxima! Fala! Fala, Nico! Bão demais! Estava aqui no horário de almoço Só aguardando o BG começar Adianta aí o ai Tiago Vilela Pai do Miguel e da Alice Esposo da Nena E Patinga Vila Militar Em breve nós vamos aí Tiagão Na Vila Militar Vamos aí Comer aquele almoço Com essa turma querida O povo ama o balan geral, né, rapaz? E aí de comércio Eu e minha sogra Cláudia Estamos assistindo você Esse programa É nota 10 mil Manda abraço aí Sou Wesley de Tom Flotone Alô, Wesley Tô chegando aí, Wesley Opa! O Wesley tá só na fruta aqui, ô Elamone Que nem eu sei aqui Laranja A banana verde Que vai madurar Semana que vem Essa aqui já tá madura pra comer, ó E o controle ele põe longe Pra ninguém mexer Não tem na casa A pessoa perturbada Fica mexendo o controle Deixa na TV Leste E arranca a pilha do controle Olha lá Nossa, eu tô bonito demais Aqui, Lamone Eu tô desse jeito? Eu tô assim hoje? Hehehehe Que gracinha Manda essa foto pra mim, Gé Próxima Boa tarde, Nico Nosso Deus Machucou, hein? Só faltou o angu Aqui é o Washington de Patiga Barra Esperança Vamos almoçar? Não vou não Porque não tem angu Porque essa comida aqui Tem que ter angu Hã? Grande abraço pra você Seu equipe Vocês são O que, Lamone Manda um abração Pra minha esposa Charlene E minhas filhas Laura e Marcela Olha a carne Bem cozida Lamone Aqui, ó Hã? Você tá doido Que carne é essa, hein? Bom, né? Muito bom Um feijãozinho Lamone Não tá nem prestando atenção Arroz Aqui é uma salada Que eu não sei o que Que ele fez E o angu Se não tiver angu Eu não vou, não Nem adianta Valeu, Washington Boa tarde, Nico Eu sou o Rogério Silva Apanhei dos 3 anos Até os 15 Solta Não, fez bagunça demais Eu tenho duas palavras Pra você, Rogério Parabéns É Apanhava do pai Da mãe Da professora na escola Na nossa época O professor podia sentar Eu burrar, Lamone Tinha uma régua Passa aqui, menino Pá É Dava nada, né, rapaz? Mudou tudo hoje Hã? A maior palmatória Que foi Eita Já fui muito levado Percebe-se Percebe-se É Hoje eu sou uma pessoa Maravilhosa Ó Maravilhosa Muito humilde É Nada convencido É Uma pessoa Pura Bondosa Isso que está É Isso aqui que está em cima da minha cabeça É uma auréola Ele é tudo isso Que homem Olha lá Ó Eita Já fui muito levado Hoje sou uma pessoa Maravilhosa O Rogério é humilde Graças a surras Que levei Hoje eu também sou Nota mil Mais conhecido Como impostor A nota mil Não te pertence Rapaz A nota mil É de quem, Lamonier? Sim Ih 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 Tem que apanhar Podia ter apanhando Até hoje, né É Certo Essa nota mil Que você usou aí Vai tomar enquadrada Alô Alô, sargento Osto Cola no Rogério Aí pra nós Valeu, Rogério Tamo junto